Não existe, por exemplo, uma graduação hoje em computação em nuvem, tem algumas pós-graduações que já abordam computação em nuvem, abordam cloud computing, mas experiência e especialidade contam no final do dia, e como é que você ganha essas experiências? Eu já falei, quando eu começo a estudar, eu começo a fazer resumos, às vezes escritos, ou no Notepad do Windows, ou no Evernote, que é uma ferramentinha que eu uso em cloud, que tem até um aplicativo no celular, e eu vou fazendo anotações, e essas anotações acabam virando artigos ou temas aqui para os vídeos, etc., ou discussões entre os alunos do programa Roadmap, tá? Para quem não sabe, o programa Roadmap é onde eu ajudo as pessoas a chegar no salário de 10 mil por mês e ajudo a passar nas quatro provas de certificação da AWS de início, que é a Cloud Practitioner, SysOps, Administrator e Desenvolvedor. Se você tem alguma dúvida, lá no meu site, www.guilhermeteles.br.